Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o mês vocacional da Igreja Católica, que é celebrado todo ano no mês de agosto. E para nós falarmos melhor a respeito desse assunto, como está a programação, qual que é a importância para a comunidade, nós convidamos o Padre André Stein, que ele é o animador vocacional e também o vice-reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima de Ossese, aqui de Erechim. Já está aqui comigo, seja muito bem-vindo, Padre, aqui no Bom Dia Entrevistas. Muito obrigado, Tayana, pela recepção aqui no Bom Dia. Sempre encontramos um espaço bastante favorável e aberto também às nossas atividades, quanto igreja aqui na nossa diocese, especialmente na cidade de Erechim. também, já saudando também quem está nos acompanhando, da nossa comunidade, pessoas que também se sentem envolvidas com a celebração deste mês vocacional. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E para nós iniciarmos, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para a comunidade, o que é o mês vocacional e neste ano, qual que é o tema? O mês vocacional, ele está inserido dentro dos chamados meses temáticos, que a igreja católica no Brasil celebra todo ano. Nós temos meses temáticos, alguns que fazem parte da piedade popular, como é o mês de maio, que é o mês de Maria, e também o mês de junho, que é o mês do saio do coração de Jesus. E nesses meses temáticos, nós temos três, que eles são mais bem organizados, possuem tema, lema, tem um material que nós nos baseamos para trabalhar. O mês de agosto, o mês vocacional, o mês de setembro, o mês da Bíblia, e o mês de outubro, o mês missionário, que também na piedade popular é o mês do rosário, o mês de outubro. E assim, o mês vocacional, ele serve justamente para isso, para nós refletirmos a respeito da vocação de cada um, que pertence à comunidade, que é membro da igreja. E nós temos o mês vocacional, então, já há mais de 40 anos, que se celebra a Igreja Católica do Brasil, o mês de agosto com o mês vocacional. Enfim, cada semana nós damos enfoque a uma vocação específica, justamente para que as pessoas possam pensar, essa aqui é a minha vocação, como eu estou vivendo a minha vocação, como eu estou dando as respostas necessárias que Deus me pede, através da vida comunitária, através das suas inspirações na minha vida. Então, é um mês de reflexão, de estudo, de aprofundamento e um mês com celebrações. Este ano, o mês vocacional tem como tema, Cristo nos salva e nos envia. Recorda a figura central de Jesus Cristo, na nossa história, na história da salvação, como ela é central na busca também da vocação de cada um. Ele que nos salva, Ele que nos redime, Ele que nos dá acesso ao reino do seu Pai e Ele nos envia. Então, nós batizados, nós que pertencemos à comunidade, devemos ter também, levarmos adiante esta missão de ser enviados ao mundo. E tem como lema, uma passagem bíblica sempre, aquele que ouve a minha palavra, possui a vida eterna. A centralidade era a palavra de Jesus, do seu chamado, da sua orientação. E agora, falando em relação à programação, aqui em Erestim, como está sendo organizado as celebrações? Olha, devido à pandemia, nós não temos feito muitas atividades. Geralmente, o mês vocacional tem encontros vocacionais, a pastoral vocacional de Jesus César, da qual eu sou o coordenador, tem mais alguns casais, algumas religiosas, outros padres juntos. Nós, geralmente, fazemos encontros vocacionais, geralmente com aqueles que pensam entrar no seminário, pensam fazer um acompanhamento vocacional para se tornarem religiosos, religiosas. Porém, devido à pandemia, não estamos fazendo. Nós fizemos uma live vocacional no final do mês passado. E esse mês vocacional, nós temos as celebrações nas terças-feiras do santuário, que são celebrações marcadas justamente pela questão vocacional específica de cada semana que é celebrado. Nos finais de semana, cada comunidade celebra, na sua missa, na sua celebração da palavra, conforme a temática, e no santuário nós concentramos a terça-feira. Pelas redes sociais do santuário, são transmitidas sempre as missas, o terço a partir das seis e meia. Então, temos feito isso, algo mais celebrativo este ano do que formativo, do que de encontros. Bem interessante, bem legal. E antes nós comentávamos, padre, a respeito das vocações, todo domingo está sendo celebrado uma. Eu gostaria também que o senhor falasse para nós quais são as vocações que existem dentro da Igreja Católica, para nós conhecermos melhor. Quando nós falamos em vocação, claro, nós temos logo uma imagem bastante abrangente disso. Você realiza a sua vocação enquanto jornalista, você realiza a sua vocação enquanto advogado, enquanto sei lá. Porque tem essa relação com a profissão. Tem a sua vocação com a sua relação com a profissão também. A vocação no sentido cristão, católico, é sempre justamente aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que na minha vida, o caminho que Ele me aponta para eu ser justamente um sinal da sua presença no mundo. Um sinal da sua presença no mundo. E a vocação sempre está relacionada intimamente com a vida da comunidade. Nós não podemos pensar a vocação de modo individualista. A vocação, ela nasce da comunidade, é a comunidade que me encarrega dessa missão e é para a comunidade que eu vou viver essa missão. Então, nós temos as vocações específicas. A vocação no ministério ordenado, que recebe o assinamento da ordem, os diáconos, os padres e os bispos. Nós temos a vocação, a vida religiosa consagrada, as irmãs religiosas, os irmãos religiosos. Também existem os padres religiosos, padres de congregação, como os saletinos, os jesuítas. Existem as ordens religiosas, os freis capuchinhos, os freis franciscanos, os freis dominicanos. E existem também os monges, que vivem mais na clausura. Então, a vida religiosa. A vida matrimonial, pelo sacramento do matrimônio, em que homem e mulher formam uma nova família. E também para a educação da prole, dos seus filhos. E a vocação geral de todos os leigos e leigas cristãos batizados, que não assumem o sacerdócio, nem assumem a vida religiosa consagrada, porém se consagram ao serviço, ao testemunho do reino de Deus, na sua profissão, na sua vida pessoal. E temos, às vezes, o quinto domingo. Então, nós temos os quatro domingos. Primeiro domingo, a vocação dos ordenados. Segundo domingo, a vocação familiar. Terceiro domingo, a vocação religiosa. Quarto domingo, dos leigos. E quando temos o quinto domingo, nós tratamos especialmente da vocação dos catequistas. Que é essa figura tão importante para a formação das novas gerações nas nossas comunidades. E falando exatamente do catequista, neste mês nós temos exatamente os cinco domingos. E que é celebrado, como nós estávamos falando agora, o dia do catequista. Eu gostaria também que o padre falasse mais a respeito de como é a atuação do catequista dentro da comunidade. O catequista é uma vocação que nós sempre temos que valorizar muito. São pessoas, na maioria mulheres, nós também temos homens, que se dedicam a esse cuidado. Ao cuidado com as crianças. As crianças hoje entram na catequese em torno de nove anos. Fazem os quatro anos que nós temos, com as quatro etapas, para compreender melhor também a vida da comunidade. Compreender melhor os sacramentos que irão receber e como viver esses sacramentos. Descantamentos, da confissão, da primeira comunhão, da confirmação, a crisma. Enfim, todo esse percurso. E o catequista está ali junto para acompanhar. Ele é juntamente com os padres, nas suas paróquias. Porque os padres têm essa função, primeiro, também de acompanhar a catequese. Isso é muito importante. É a figura do padre estar presente, junto aos catequizandos. Mas os catequistas, as catequistas, então, estão próximos. É mais uma figura do que um professor, do que alguém que vai ensinar uma doutrina. É alguém que nos acompanha para nós conhecermos e amarmos melhor a Cristo e a igreja. O catequista. E é interessante, né? Que agora, o Papa Francisco, faz pouco tempo, ele, através de um moto próprio, que é um documento que ele escreve por vontade própria, ele instituiu o Ministério de Catequista. Olha só. O Ministério da Catequista. É uma função, um serviço tão antigo na igreja, dos primórdios da comunidade. E agora, o Papa Francisco percebe, depois de dois mil anos de missão, quase, não é? Que é necessário dar um ênfase maior na figura da catequista. Então, pelo próprio antigo Ministério, Ministério Antigo, ele institui o Ministério Oficial dos Catequistas. Então, para isso, vai requerer uma formação mais específica, mais intensa. E depois, eles recebem um mandato, como são os ministros da comunhão eucarística, que eles tribunham a comunhão. Em outros lugares, existem ministros da palavra, que fazem celebrações, tem uma formação bíblica mais profunda. Não é uma ordenação, como os padres, diáconos e bispos, mas é uma instituição que a igreja dá, por certo tempo, a fim de oficializar e mostrar a importância deste ministério para a comunidade. Então, nós sempre agradecemos tantas pessoas voluntárias das nossas comunidades, que doam esse tempo. Dão esse tempo da sua vida, tiram ali algumas horas por semana para se preparar, para ir no encontro da catequese, e são tão essenciais, tão essenciais, para o serviço da evangelização. É um reconhecimento ainda maior daquelas pessoas que se dedicam realmente a esta obra. Claro, é um reconhecimento maior. E para compreendermos que temos que valorizar, incentivar e apostar no ministério dos catequistas. Exatamente. Padre, falando também agora em relação à atuação dos padres aqui em Erechim, também na região, como que funciona essa divisão? Como eles são divididos? É sempre bom nós compreendermos que nós temos a nossa divisão para facilitar o atendimento dos fiéis. Nós temos as divisões, que são as paróquias. Primeiramente, nos padres trabalham, encontraremos nossos padres, nossas paróquias. Aqui em Erechim nós temos sete paróquias. Na diocese, como um todo, nós temos 30 paróquias em 30 municípios. Tem municípios que têm mais uma paróquia, como Erechim, como Aratiba, e municípios que não são sete paroquial, mas são junto com outros para fazer paróquias, como a Casa da Estação, que é a Estação, Erebango e Ipiranga do Sul. Getúlio Vargas, que é Getúlio Vargas e Floriano Peixoto. Então, a nossa diocese de Erechim, assim, é formada, completando 50 anos agora, completou 50 anos, dia 1º da sua instalação. E os nossos padres se dividem no serviço pastoral da paróquia, seja o paróquio, que está mais à frente da administração e dos serviços, os vigários, que ajudam os padres, mais vigários, eu fui vigário da paróquia das Três Vendas ano passado. O padre André e eu, o padre Lucas, o vigário paroquial daquela paróquia. Mas existem outros serviços também. Às vezes as pessoas pensam que o padre está ali para rezar a missa, mas não está. Não, tem todo um trabalho envolvido. A liturgia é o central da vida do padre. A liturgia é o central, aquilo que ninguém pode fazer por ele. Celebrar uma missa. É o padre que celebra a missa. Nenhum fiel leigo ou outro pode celebrar a missa, porque não é ordenado para isso. Sacramentos, é a primeira preocupação. O cuidado da paróquia, desde o ponto administrativo, atendimento de fiéis, sim, isso é importante. Mas, por exemplo, vários padres, muitos padres, têm outros serviços dentro da igreja. Como é o caso de alguém que está dentro de uma pastoral, eu, por exemplo, da pastoral vocacional. Auxilio também a pastoral carcerária, aqui na nossa diocese. Também os serviços variados que temos na cura diocesana. O vigário geral, que auxilia o bispo, como é a casa do Monsenhor Closir Bonetti, ou o chanceler da cura diocesana, o padre Antoninho. Temos os padres formadores. Eu também sou formador, lá junto ao propedeutico, do seminário de Fátima, aquele primeiro estágio que os rapazes vêm para conhecer o seminário. Temos o formador do seminário maior, de Filosofia e Teologia em Passo Fundo, que é o padre Clair. Então, são várias atividades que se desenvolvem. Eu geralmente digo que não existe profissão mais dinâmica do que a de padre. Porque nós lidamos com toda a vida da pessoa. Na tristeza, na alegria, nas celebrações. Porque a espiritualidade toma a pessoa como um todo. Em todas as áreas. Em toda, tudo. E nós tomamos a pessoa como um todo. Para celebrar a alegria, para alimentar na fé, para estar à disposição nas celebrações, para atender nas necessidades de confissão, de conversa, não é? De um desabafo, não é? Como é importante isso também que a pessoa tenha essa intimidade com o padre para vir lá e colocar a sua vida, não é? E saber que o padre está lá para escutá-la e para orientá-la. Então, existe assim um ambiente bastante amplo em que nós transitamos. E isso me dá muita alegria, não é? Me dá muita alegria a mim, porque eu vejo como nós podemos ser um sinal justamente dessa presença de Deus através do nosso ministério. Antes, o senhor comentou também em relação aos 50 anos da diocese aqui de Erechim. Eu gostaria que o senhor falasse qual que é a importância do trabalho que ela realiza aqui em Erechim e também falasse da importância desse mês, do mês vocacional para toda a comunidade. Isso, né? A diocese fez seus 50 anos. Nós fomos deslembrados totalmente da diocese de Passo Fundo, não é? A diocese de Passo Fundo foi criada em 51. Antes, pertenciamos à diocese de Santa Maria, né? Antes de 51. Depois de Passo Fundo, 51, a diocese de Erechim em 71. Foi criada no dia 27 de maio de 71, pelo Papa Paulo VI, com a bula Pum Cristus, e instalada com a aposta do primeiro bispo diocesano, Dom João Aloysio Hoffman, que faleceu em 98, instalada naquele dia 1º de agosto. Então, a diocese é justamente aquela porção do povo de Deus que representa a totalidade da Igreja de Cristo, né? Muitas vezes nós estamos tentados a pensar que a Igreja Católica se organiza como uma empresa. Temos o Papa como presidente, temos os bispos gerentes e os padres funcionários, mas não é isso. A Igreja Católica, a Igreja em si, ela é uma comunidade, uma comunhão de amor e de vida, em que existem os ministérios, existem as diversas funções e atribuições, mas é importante o Papa, é importante o bispo, é importante o padre, é importante a catequista, é importante o ministro, é importante aquela senhorinha, aquele senhor, que tira uma vez por semana, uma vez por mês, para levar a comunhão a um doente. É uma comunhão de fé e de vida, mas não podemos compreender no nível, assim, como se fosse uma empresa. Tem as suas necessidades, contabilidade, a sua organização. Claro, tem tudo isso, mas temos que compreender que sempre a Igreja está aqui para trazer presente o Reino de Deus. E, na diocese, nós temos essa manifestação mais plena, porque ao redor do nosso bispo, dos nossos padres, com todo o povo, com as várias lideranças e os ministérios, nós tornamos a Igreja de Cristo presente. Então, a figura do bispo, um bispo para a nossa diocese, como seus padres, que são seus colaboradores, os padres são colaboradores dos bispos, não podemos fazer nada sem o aval do bispo, não é? E, então, essa presença é mais próxima do povo, não é? Ah, a Igreja estava crescendo, estava tornando grande a situação, precisava de um atendimento mais próximo, vamos criar uma nova diocese, diocese de Erechim, já há 50 anos. E, como eu falava, nós temos que compreender a Igreja, justamente, no âmbito das vocações. Sem as vocações, não existe Igreja. Sem as vocações. Não tem Igreja. Porque Igreja é um lugar que nós frequentamos, é algo que nós somos, Igreja, não é? Ah, eu vou na Igreja. Claro, vai na Missa, vai na celebração, vai lá naquela sua necessidade que temos de nos nutrir com a Palavra, com a Eucaristia. Porém, nós somos Igreja, eu sou Igreja, você é a Igreja, a pessoa cristã batizada, é um Filho de Deus, alguém que está pleno do Espírito Santo para evangelizar. Então, a Igreja, ela é formada pelas vocações. E temos que incentivar, pensar e viver as vocações nesse sentido. Da comunidade, da Igreja. Como eu dizia no começo, a Igreja que me chama, a Igreja que me dá a missão, a Igreja na qual eu vou exercer a minha missão. Foi na minha comunidade que eu me senti chamado a ser padre. Foi através da ordenação, na figura do Bispo e da Diocese de Erechim, que eu recebi a ordenação sacerdotal. E é nessa Igreja, então, que eu vou dedicar a minha vida. O matrimônio, o sacramento do matrimônio, o casal, na sua vivência de fé, na sua vivência, na comunidade, percebe que é chamado um amor maior. Um amor maior, que se complementa no amor de Cristo por todos nós. A Igreja lhe dá o sacramento para propiciar esta união maior com Cristo e é na comunidade, na sua vivência de fé, na sua casa e na comunidade, que aquele casal vai dar o testemunho na educação de seus filhos. Não, Cristo está no centro. Ele que nos capacita pelo seu Espírito Santo e também é na comunidade que nós vamos percebendo a vocação, recebemos a vocação e vamos exercer a nossa vocação. Realmente, né? De extrema importância ter todas as vocações e também cada um, como nós comentávamos antes, exercer a sua vocação dentro da comunidade. Padre, aqui já chegando ao fim da nossa entrevista, passa muito rápido, eu gostaria também que o senhor reforçasse agora as datas que as pessoas podem participar, é só no domingo, tem durante a semana, como que está funcionando agora para quem quer fazer as participações e entender melhor a respeito das vocações? Isso, nós temos então todo domingo a celebração em todas as comunidades da Diocese, do Brasil todo, conforme a vocação específica daquele domingo, daquela semana. No Santuário, nós podemos participar das missas, lá até 40% da capacidade, estamos com os bancos organizados para isso. Também acompanhar através das redes sociais, o Facebook e o YouTube do Seminário Santuário Nossa Senhora de Fátima. E, claro, a vocação é sempre um... Ela nos envolve, ela nos desafia. Então, é o convite a nós pensarmos, refletirmos, buscarmos mais informações a respeito das vocações específicas. Ah, eu penso que eu poderia ser padre. Vamos conversar, né? Vem conversar com o padre. Eu, o casal, está pensando em constituir família. Por que não receber o sacramento do matrimônio? Por que não? É fácil, né? É fácil celebrarmos o matrimônio. Não é algo impossível. As pessoas realmente confundem matrimônio com uma festa grande, né? O matrimônio é o sacramento que se celebra na comunidade. Isso que é o matrimônio. E, claro, buscando orientação junto conosco, buscando esclarecimentos, rezando bastante, pedindo a luz, a força do Espírito Santo, para ser bem iluminado e para viver bem a sua vocação. Então, todos nós devemos rezar, pedir pelas vocações, né? É meu dever estar acompanhando os jovens mais de perto ou não jovens também, né? Nós acolhemos esse ano um seminarista com 48 anos que está entrando no seminário para fazer a sua formação. Formação que leva, no mínimo, 8 anos, né? 8 anos. O propedeutico, um ano de preparação, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, né? Com a vida do seminário, com as orações e formações próprias do seminário. Então, é necessário pensarmos, rezarmos. O grande pedido é a oração pelas vocações, colocarmos Cristo no centro e, a partir dele, modelarmos a nossa vida porque Ele nos salva, Ele nos envia, Ele nos encarrega de sermos sinais do Seu reino, do reino de Deus no mundo. Realmente, fica aí, então, o convite para a comunidade acompanhar, participar e saber mais também da importância que é de todas as vocações na comunidade e das celebrações. Padre, então, aqui, agora sim, né? Chegando ao fim da nossa entrevista, em nome do jornal, nós agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade por falar conosco a respeito desse tema tão importante desse mês, né? Que ainda está acontecendo e pela sua presença aqui, nosso muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço muitíssimo a disponibilidade aqui do Jornal Bom Dia, não é? Jornal TV Bom Dia, é sempre bom nós termos esse contato próximo, não é? Agradeço muito a oportunidade de estarmos conversando algo tão bonito, que é a vocação, né? Quem que não pensa o que eu vou fazer da minha vida? E também sempre colocá-lo junto a Cristo, conforme a nossa fé cristã nos coloca, né? Cristo centro, o caminho, a verdade e a vida. Então, muito obrigado, agradeço a você, também toda a equipe aqui do jornal, pela oportunidade. Agradeço a quem nos acompanha e desejo que Deus abençoe a todos sempre. Bom, e a você que nos assiste, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós sempre lembramos a você que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.